Música Bom dia pessoal do canal Vamos me afundir pessoal Pesas adeus peixão Respondeu já aí Mestre VF é um peixe pesado aí Mestre V Tá bravo Vá Mestre Vá virou só para ser Vá virou só para ser Vá virou de ar Esse minuto pessoal Respondeu logo Vem, tenta ver Vem, tenta ver Vem, tá alinhando 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 Esse papão alinhando A bala veio duas vezes aqui Deveu o fogo Pesado Vem a peixe periguinha Pesado Vem, tem muita força Vem 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 Vai para o fogo Faz para o fogo Faz para o fogo Faz para tirar mano Faz para cá Vem, vai mano Faz para cá Vem 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 Deixa Vem Vem Dá um cheiro Dá um cheiro para cá Vem Dá um cheiro para cá Continua Arma de novo Arma de novo Dá certo, Deus quiser dar certo É bom pai Dá pra cá, Di, dá pra cá, Di, dá Ei, dá pra cá, Di, dá Dá pra cá, Di, dá Dá pra cá, Di, dá pra cá Ih, tem que ter rola de só na linha, tem que ter rola de só na linha Essas AD, mano Segura aqui, Di, segura aqui Achou só o saí da linha? Não, mano, tá ferrado, mano Mas como é que veio esse peixe aqui, não Não fez largar não, mano? Já achou na colher dele? Não, o peixe veio ferrado não, mano Mostra aí, mostra aí, pessoal, aí Olha aí, galera, olha Olha aí, pessoal, o peixe não veio ferrado, ó Graças a Deus, veio só enrolado na linha, não sei da linha, ó A colher dele aí, ó, vem gostar da colher, ó E eu aguentei esse peixe pra vir pro arpão, viu Graças a Deus, já tem que pegar o peixe assim Bora, Geraldo, bora, vim lá Bora Já ferrou outro peixe aqui, pessoal Tem que pegar o peixe assim, mano Cavalo, cavalo agradou Você vai acabar de cheirar? Cabe O guachumba Hã? O guachumba Aí bichera mesmo assim, é o guachumba grande Olha o queixinho Aí, pessoal, olha Pessoal, deu o peixe rei Agora a gente tá minha linha aqui Cabe Aí, galera, herói Menos assim, ó Um queixo, um azar, ó Meia cor, mano A cor branca é meia dói, né Quando eu saia a cor, ué Filma brabo Graças a Deus Mas o peixe, né, Geraldo É sim Grão em grão é uma galinha chupar Não dá, vim, ferrou de novo, vai Tá batendo, tá batendo Esse albeta aí Maria, acorda Eu tô batendo ali Esse cancinho, ó Vem no peixe Me dá uma piscina na água Pega esse albeta E aí, coa Tem um peixe aí, o Didi, ó Aí embaixo Tá vindo a subir pra rima d'água Passa um camurupim A ponta aqui é armada E aí, passa o que a ponta? E aí, passa É Aí Ei Ei, passa no encorçador aí, velho Só meteu O arpão lavar aí Passa por cima do macho Barro, Didi Barro, hein, pessoal, olha Graúdo, hein Era no malho, mano Na linha atrás Pegar a cioba aí, ó Cortou, ó Olha como é que a ponta da linha vem E aí, pessoal, olha Achebebe, não se ligado, olha E aí, pessoal Eu tenho que filmar, pessoal Porque o negócio fazendo tudo ligeiro Tá aí, ó Agora vem a arriscar mais fora Numa pescaria de pedra, pessoal Mas graças a Deus O peixe tá mudando, olha Serigado Coaíuba Cioba Graças a Deus Piscar morocinho A outra Piscar Quato, olha Eu tenho que botar o serigado aí, olha Vai de baixo pro outro Mandar um forte abraço aí, ó Pra Chevinho Sou esposo, Rogério Sempre posto canal Pescadores em ações negativas Olha Tem vozão, olha Tá brabo, olha Olha bonita, Jesus O parco d'água seca Olha Olha aí, Geraldo Olha ele, galera Ele é contra fora, olha ele Graças a Deus O senhor não vai correr ainda, velho Ih, pessoal Graças a Deus Eu ganhei pra baixo Acho que tá safafão, tá Fecheado Olha Tô vendo, pespeito Pachalão É o outro Chega e ressoiu lá Olha aqui, pessoal Os dois saídos de três Mais Tá trabalhoso, viu, pessoal Dois peixes na linha Você aperta tua vida aí Qual ar foi aí Eu dou uma pausa aqui Hã? É Escurrinho Tá parado aqui, pessoal Tá vendo Que esse peixe para nós pegar É que esse que o cara Quer passar por um arbor Aí o jeito é eu Não dá pra arcoar E filmar ao mesmo tempo Não, senhor Pé, que dá o dinheiro do possível aqui Pra você Não ter acompanhado Tá parado, ô, pai Tá parado Dá pra cá Dá pra cá Tá safa, corre Dá pra cá Dá pra cá Vê guarda o novo Dá pra cá Porque se eu a perdi o tido Tá vendo Ele a perdi o guarda Tá Deixa Assim Dá para É É É É ÉAh, É o bicheiro é melhor graças a deus o bicheiro está trabalhando com o outro pessoal nós era só de três aliás nós era de quatro primeiramente deu, o segundo nós três aí tem que ser safo pessoal, tem que ser safo dois peixes numa linha devo que parar de puxar o peixe para poder fazer a filmagem para vocês aí para poder deixar aquele like lá só estou tomei calma aí sextou só a vara do está a mesma porrada aí tem que ver como peixe trabalhoso pessoal está bem acuado está bem acuado mais um para a ponta mais um peixe mais um peixe mais um peixe vem para outra linha lá tem outro peixe na outra linha está amarrando peixe aqui ainda bota aí para o lado de lá tem outro peixe tem outro peixe aí vei é olha a linha dele aí está a hora do engordo tem outro peixe ferrado na linha aqui porque você sabe o que peixe era acaba de embarcar dois camurucos é melhor enrolar nessa linha é melhor enrolar nessa linha aí é melhor enrolar olha o arroz aí está bem a cola a gente tava boiado, viu, baby quero que você faça esse peixe aí mesmo nada agora é pra todinho, tá vendo? chiburinha saia com aí, foi aí subiu pra invadar, deu pra morupim era ele mesmo, olha aí, rei a linha todinha, pessoal, olha oééé mä oéé oéé Se inscreva no canal 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 E aí galera, graças a Deus Apesar de ter muito leste hoje Mas foi mais um dia abençoado como sempre E a pescaria foi, ó, top, viu? Vocês, deixe seu like lá Se inscreva no canal, viu? Tamo junto E divulgo meus trabalhos Porque o pescado do dia a dia é dureza Beleza? Pode ser abraço a todos E até o próximo vídeo